Existe uma técnica, ainda pouco utilizada no Brasil, que é capaz de aumentar o ticket médio das vendas e, consequentemente, o faturamento da sua loja virtual, além de aumentar a taxa de recompra, ou seja, clientes que vão voltar e comprar com você novamente. Eu sou o Rafael Souza, da Universidade de E-Commerce, e hoje eu vou falar sobre essa técnica, que se chama cashback. E como funciona essa técnica de cashback para que você consiga aplicar no seu e-commerce? É simples, basta você criar uma condição para o seu cliente, oferecendo para ele um crédito para que ele compre novamente. Vamos lá, imagina que você coloque e fale, olha, para compras acima de R$200, você ganha um crédito de R$30 para a sua próxima compra. Então, nesse momento, você fez duas coisas. Primeiro, você está incentivando ele a gastar um pouquinho mais, então imagina que ele está fazendo uma compra de R$150, R$160, e você colocou que a condição que ele gastar R$200, ele ganha um crédito. Então, você está incentivando ele a gastar R$200 para que ele tenha acesso a esse benefício. Então, com isso, você vai aumentar o ticket médio da venda, que seria, sei lá, R$150, R$160, às vezes menos, para que essa venda fique a R$200. Aumenta o ticket médio, consequentemente, aumenta o faturamento. Ao mesmo tempo, você está incentivando ele a comprar novamente. Ele vai ganhar um crédito de R$30, por exemplo, para que ele volte e compre de você novamente. Então, você está fazendo com que o cliente volte e compre novamente na sua loja, e, consequentemente, ele vai gastar mais uma vez. Você vai faturar mais uma vez com ele. Então, com essa técnica, além de aumentar o faturamento, você está fazendo a taxa de recompra aumentar na sua loja. É importante você tomar alguns cuidados. Um dos cuidados que você deve tomar é em relação ao prazo de validade desse crédito que você ofereceu para o cliente. Então, o cliente comprou, você falou, olha, esse crédito pode ser usado por um mês. Então, você define a data que ele fez a compra e coloca um mês e até a data que ele pode usar aquele crédito. E uma outra condição é relacionada ao valor da próxima compra. Então, você pode definir um valor mínimo. Para compras acima de R$100, você consegue usar esse crédito que eu te dei de R$30. Para compras menores, você não consegue usar o crédito. Então, você pode criar essas regras baseadas na sua composição de custos, nas suas margens de lucro, para ver o que fica viável. Tanto o valor do crédito, esse valor que você vai definir, aqui eu estou usando só exemplos, números fictícios, você tem que adaptar isso para a sua realidade, para o seu negócio, para saber o quanto realmente você pode dar de crédito e, quando ele for usar o crédito, o quanto que ele tem que gastar no mínimo para que aquele crédito não comprometa a sua margem de lucro. Porque também não vai adiantar nada. Você pode dar um crédito para ele e, independente do valor que ele gastar, pode ser que ele compre novamente e comprometa totalmente o seu lucro. Aí não é vantagem nenhuma para você. Então, você tem que tomar esse cuidado, tanto da data de validade, que vai valer esse crédito, quanto da questão, o quanto é viável esse crédito ser usado, que seria o valor mínimo da próxima compra, para que você consiga realmente efetivar esse benefício para o seu cliente e você gerar o resultado para o seu negócio. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Então você... Está filmando ainda? Eu queria fazer um convite para você conhecer todos os treinamentos da Universidade de E-Commerce. São treinamentos 100% online de E-Commerce e de Marketing Digital. Acesse o nosso site, inscreva-se e torne-se aluno da Universidade de E-Commerce. E comece hoje mesmo. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link para você acessar o nosso site e se inscrever. Até mais!